E faltando menos de vinte dias para o segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro e Lula continuam recebendo apoios e buscando votos, principalmente dos que se abstiveram ou votaram em branco no último dia dois. Além da disputa pelo Palácio do Planalto, o pleito foi marcado pelo aumento de parlamentares conservadores no Congresso. E um desses novos nomes conservadores que está chegando agora ao Congresso Nacional é o do senador eleito por Minas Gerais, Cleitinho, que vai conversar agora ao vivo aqui com a gente, hein? Os Pingos nos diz, especial eleições. Senador, boa noite. Primeiro lugar, parabéns pela vitória, uma vitória expressiva com mais de quatro milhões de votos lá em Minas Gerais. Bem-vindo, bom recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço, boa noite a todos. É um prazer estar falando com cada um de vocês. Nem dos meus melhores sonhos, eu achei que eu ia me tornar senador, eu ia conhecer um presidente da República e eu ia estar falando com vocês aqui da Jovem Pan. Eu que sou um fãzácio de vocês e Deus de pequeno, então pra mim é uma honra estar aqui hoje aqui, à disposição pra poder vocês me perguntarem aqui e eu com toda humildade poder responder vocês. E eu muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos ao senhor pelo comparecimento aqui ao programa. E pra começar, senador, queria que o senhor nos dissesse quais vão ser as pautas prioritárias ou quais o senhor acha que deveriam ser as pautas prioritárias do Congresso a partir do ano que vem. É, eu sou adepto à reforma política, quero muito propor a reforma política nesse país aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fomentar isso muito. Eu fiz isso muito aqui na Assembleia, as pautas que eu sempre queria correr atrás pra poder brigar e lutar e conseguir resolver, eu sempre pautava, eu sempre mobilizava o Estado. E eu quero fazer isso também da questão da reforma política, combater situações como aborto, né, como questão de ideologia de gênero, como questão também de legalização das drogas. É estar presente dentro do Senado, dentro do plenário, pra poder combater qualquer tipo de projeto ou ação que venha pra prejudicar a família ou venha pra prejudicar o cidadão. Mas também a reforma tributária, também eu acho que a gente tem que pautar ela. E poder também, eu não tenho problema nenhum de falar nisso, eu tava vendo aqui vocês falando aqui, é poder combater também a questão do STF também. Essa questão que eles vêm achando que manda no país, né. Dentro da democracia, nada fora da democracia, mas se eu tiver uma oportunidade dentro do Senado ali, da minha prerrogativa de assinar um impeachment, assinar uma CPI da Lava Toga, eu faço isso com o maior prazer. E eu já até falo aqui, pra quem quer ser presidente do Senado, pra quem quiser ser presidente do Senado, eu tô chegando agora, eu não vou me candidatar a presidente do Senado, porque eu tenho que ter a humildade de chegar e conhecer. Mas pros candidatos a presidente do Senado, que quiser meu voto, tem que declarar que vai poder também desengavetar a impeachment e CPI da Lava Toga também. Senadora, a pergunta agora é do mineiro José Maria Trindade, que tá lá em Brasília, que o senhor vai encontrar bastante lá nos corredores do Congresso a partir do ano que vem. Diga lá, Zé. Pois é, olha, o Cleitinho, ele traz uma experiência muito boa, sensibilidade de músico, ele é músico, né, trabalhador, trabalhou no sacolão da família lá, né, na venda de verduras, e seguiu a escadinha, vereador, deputado estadual e agora senador da República por Minas Gerais. Esse tipo de trabalho é muito importante. Um dos discursos principais, senador, que eu vejo aí na sua campanha é a história de fim de privilégios, né? Como o senhor vê esta coisa suntuosa chamada Senado Federal e quais os privilégios que o senhor vai tentar combater? Eu escuto muito isso, eles falam até que o Senado é o seu, né? E assim, eu vi aqui na Assembleia aqui um monte de privilégios também, como deputado também, porque não precisa morrer pra entrar nele, né? É, eu já ouvi falar isso já, e aqui eu incomodei alguns deputados porque eu sempre falava sobre essa questão dos privilégios aqui. Então eu abri mão aqui que tinha o auxílio moradia, aqui tinha o verbo desvenizatório também de auxílio alimentação, aluguel de carro, então durante esse percurso meu agora que vai terminar, eu devolvi mais de 4 milhões de reais deixando de usar esse privilégio, usei o que foi em benefício da população, né? Então eu vou chegar lá, eu não tive a oportunidade de estar lá ainda pra me saber o que que eu tenho, né? E vou combater isso aí também, vou correr atrás também pra poder mostrar pra população brasileira, pra gente acabar com esse privilégio, com essas legalias. Chega, eu acho que a população brasileira não aguenta mais pagar a conta, ela já paga imposto demais, pra manter muita mordomia e muito privilégio, não só de senadores, mas de toda a classe política. E a gente vai lutar, não que eu vou conseguir, mas a minha parcela de contribuição pra sociedade, eu vou deixar. Eu até falo muito que aqui a gente precisa passar outras reformas como reforma política, reforma tributária, mas tem uma reforma que se chama reforma moral, que a gente precisa passar nesse país aqui também. E eu quero fazer isso muito dentro do Senado, sabe? Uma reforma moral. Pra gente mostrar também que o político é pra servir, não é pra ser servido. E o que a gente vê durante, eu fui vereador e fui deputado, a gente vê muito privilégio, muita regalia pra política. Senador, outra mineira, faz a pergunta agora a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Muito boa noite, senador. Parabéns pela eleição, pelo número expressivo, né? Mais de 4 milhões de votos, é um número bem sólido. Senador, o senhor parece que tem um discurso muito incisivo, muito direto, e isso pode ser um dos pilares da sua eleição com números tão expressivos. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o governador Zema e o deputado federal também, eleito com números espetaculares, o Nicolas Ferreira. Viajando Minas Gerais, né? Agora o presidente precisa de Minas Gerais para ser eleito, reeleito no segundo turno. Viajando Minas Gerais, o que o senhor acha? Quais foram as pautas principais dos mineiros e que tipo de pauta e de discurso o presidente Bolsonaro deve colocar no Estado? Luan, prazer estar falando com você. Eu rodei muito o Estado. Uma das maiores reclamações que os mineiros têm é a questão de infraestrutura das estradas também. Cada estrada péssima que tem aqui dentro do Estado de Minas Gerais, aí vem tanta questão federal e tanto estadual também. Então, sim, é muito que os mineiros cobram isso, que eu andei e fui muito cobrado. Aqui a questão da saúde também é muito cobrado, porque tem muitos hospitais aqui parados, hospitais regionais que não foram concluídos na época do PT e que agora o governador Romeu Zema tá fazendo de tudo pra poder conseguir um recurso pra poder agora terminar esses hospitais. Mas eu acho que, no caso do presidente Bolsonaro aqui, com a força agora do governador Romeu Zema, aqui em Minas Gerais a gente vai conseguir virar esse jogo. Eu, juntamente com o Nicolas e juntamente com o Bruno Engler, que também foi o deputado estadual mais bem votado do Estado, nós que fizemos o palanque aqui pro presidente Bolsonaro. Então, sim, eu acho que essa força agora do governador Romeu Zema, podendo estar com a gente, rodando o Estado agora, hoje eu já estive com o governador Romeu Zema, tava aqui o ministro do Meio Ambiente, divulgando recursos que tá vindo pra Minas Gerais. Então, acho assim, o governador Romeu Zema, o que eu senti dele hoje, que eu vi ele depois da eleição. Eu senti muita vontade dele de virar esse jogo, ele tá muito atento nisso, e ele tá disposto até o último dia da eleição pra poder fazer campanha pro presidente Bolsonaro, e eu tenho certeza que aqui a gente vai virar esse jogo, agora junto com o governador Romeu Zema. Então, sim, o que eu vi do detalhe dessa eleição agora, onde que eu fui bem votado, o Nicolas foi o mais bem votado aqui de Minas, o próprio Bruno, onde somos aliados pro presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro não ter conseguido ainda ganhar aqui, faltou a cereja do bolo, que é o governador Romeu Zema, que eu acho que agora a gente consegue virar esse jogo aqui. Diogo Schelp, sua pergunta. Boa noite. O senhor mencionou anteriormente a prioridade em relação à reforma política. É um tema muito importante. Eu queria saber quais são os pontos essenciais que precisam ser mudados, na sua opinião, em relação ao nosso sistema partidário eleitoral. Primeiro, acho que obrigar um cidadão a votar, eu já acho isso desnecessário. Eu acho que o cidadão não tem que ser obrigado a votar, não. Isso pra mim já muda um pouco da questão da eleição. Outra coisa, muitos partidos tem dentro do país. Eu acho que a gente pode diminuir partidos. A questão do fundo eleitoral. Eu provei agora, em três campanhas que eu fiz, eu até usei muito uma frase que eu falava assim, Davi vai ganhar de bolinhas. Eu falo que eu era Davi e ia ganhar de bolinhas. Tem os concorrentes meus que chegaram a gastar aí 5 milhões de reais, teve concorrente gastando não sei quantos milhões de fundo eleitoral, e eu mostrei que dá pra fazer uma campanha sem fundo eleitoral. E o fundo eleitoral, gente, na teoria ele é lindo, mas na prática ele não funciona. Ele só vai, eles querem falar, pra igualar, pra aquele candidato que tá chegando agora, ele pode ter as mesmas condições que o candidato que já tem mandato, ele poder ter as mesmas condições que esse. Mas acaba que não tem, porque quem acaba pegando mais é aquele que tem mandato, aquele que tá chegando agora, que vai disputar uma candidatura de deputado estadual, federal, ou quando é candidatura de vereador também, acaba que não pega nada. Então acaba sempre fortalecendo e favorecendo quem já tá na política. Então o fundo eleitoral na teoria, ele é muito lindo, mas na prática ele não funciona. Então acabar com o fundo eleitoral, eu acho que com toda humildade, tinha que diminuir, muitos deputados, 513, então acho que dá pra diminuir. Então assim, eu sou muito adepto a isso, eu acho que isso tem que ser estudado com outros políticos também, né? Não que eu seja o dono da verdade, não tenha verdade absoluta. Eu acho que mais mentes pensando, que tenha a vontade de fazer uma reforma política nesse país, a gente pode contribuir muito pra sociedade. Então que venha mais senadores ou deputados com essa vontade de fazer uma reforma política no país. Augusto Nunes. Senador, parabéns pela vitória, pela votação. É um prazer entrevistá-lo. Eu queria saber qual é o papel que os prefeitos podem desempenhar pra que essa virada que o senhor prevê aconteça. Augusto, primeiro, é um prazer estar falando com você. Muitas das fotos que eu já fiz vídeo foi escutando o senhor falar. Então você tem um fã aqui. Já fiz vários vídeos usando as suas colocações. Eu acho que os prefeitos agora não tem que ficar em cima do muro, não. Sabe? Eu acho que o presidente Bolsonaro, durante a pandemia, fez de tudo pra todos os municípios. Não tem um município que não recebeu recurso do governo federal. Todos os prefeitos foram muito bem atendidos aqui pelo presidente Bolsonaro. Então eu acho que agora não tem que ficar em cima do muro, não. Então a gente tá fazendo essa mobilização aqui. Eu, o Bruno Engler, o Nicolas. A gente tá indo atrás dos prefeitos aqui e cobrando que os prefeitos tenham posicionamento. E ainda tá... A gente tem que até falar a verdade. Tem muitos prefeitos já se posicionando. Prefeitos gravando vídeos aqui em Minas Gerais. E mostrando que tá do lado do presidente Bolsonaro. E isso pode fazer toda a diferença. Então a gente tá... Os prefeitos... Eu tenho que falar por mim, Augusto. Eu não fui um candidato também que tive muitos prefeitos. Eu não fui um candidato. O meu concorrente, por exemplo, eu tinha quase a maioria dos prefeitos de Minas Gerais. Então não tem tanto contato com o prefeito. Eu tô fazendo essa mobilização através de vídeo. Sabe? Então assim, se eu tivesse mais contato com o prefeito, eu poderia estar agora ligando pra cada prefeito e pedindo. Mas eu tô fazendo isso através de vídeo, junto com os outros deputados, mobilizando pra que os prefeitos saiam de cima do muro e possam se posicionar. Senador, e como é que o senhor acha que vai ser o convívio com os demais políticos lá no Congresso Nacional? O senhor acha que vai ter muita resistência a esse novo momento? Especialmente no Senado, que agora tem uma bancada conservadora muito expressiva, da qual o senhor vai fazer parte também. O senhor imagina que vai ter enfrentar muita resistência por lá? Eu acredito... Eu escutei muito isso quando eu virei deputado estadual e muitos deputados ficaram um pouco resistentes comigo. Mas depois foi me conhecendo e foi vendo que a política que eu faço aqui é pro bem comum, é uma política pra poder favorecer o cidadão. Não é nada contra nenhum político. Eu jamais tento agredir algum político. Eu agredo a questão do sistema mesmo, é a forma que a política é feita. Então, assim, eu acredito que eu vou ter que aprender muito com eles também. Claro que eu vou aprender coisas boas, né? Eu não quero aprender coisa ruim, mas eu também vou ensinar muito. Eu escutei isso num deputado aqui que acabou a eleição agora, ele me ligou e falou isso comigo. Cleitinho, eu tinha uma resistência com você, mas durante o percurso agora desses três anos e meio que eu tô com você aqui, você também ensinou muito. Então tem muito pra poder oferecer também pro Senado, né? Eu sou um cara simples, um cara humilde, né? Eu não tenho problema nenhum de falar isso, eu tenho muito que aprender ainda, muito que evoluir, mas eu quero aprender coisas boas, não quero aprender coisa errada e eu tenho certeza que minha parcela de contribuição pro Senado eu vou deixar. Eu sempre achei o Senado muito distante do povo. Eu vi isso na campanha. Muita gente nem sabia em quem votar pra senador. Eu fazia uma pergunta se vocês lembrassem, lembrava de quem que eles votou pra senador há quatro anos atrás, ninguém sabia, falassem quais foram os candidatos que eles votavam. Então, o Senado sempre teve muito distante da população. E talvez isso foi culpa dos próprios senadores também, que nunca teve interesse de estar presente, fazer um mandato presente na vida das pessoas. Então é isso que eu quero fazer, eu quero fazer um Senado pra perto da população. Eu quero estar presente nos municípios, eu quero estar presente em plenário, eu quero estar debatendo as propostas, eu quero estar em comissão e poder divulgar meu trabalho como senador pra toda Minas Gerais e pra todo o Brasil. Zé. Olha, senador, quando o senhor chegar aqui vai encontrar ali debates muito atualizados, como por exemplo a relação com o Supremo Tribunal Federal. Dois debates importantes, o primeiro é essa disputa pela presidência, o PL dá sinais de que vai reivindicar e o outro, hoje inclusive já tentaram votar a convocação do ministro Alexandre de Moraes e o outro é exatamente essa relação com o Supremo. O senhor tem ideia de como deve lidar principalmente com essa relação com o Supremo? Tem, eu vou ser bem direto. Eu não tenho rapreza nenhum. Eu não tenho nenhuma ficha criminal comigo, eu não tenho nenhum processo, então não tenho que temer nada. Claro que eu vou fazer tudo dentro da democracia, mas como eu falei no início aqui, se tiver uma oportunidade da gente ver que a gente tem que fazer um impeachment do STE com algum ministro ou a CPI da Lava Toga, eu não vejo problema nenhum de assinar e é isso que eu quero propor aqui também, que junto aqui, eu não vou baixar a cabeça pra ninguém. vou respeitar, vou ser democrático, mas se eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer, porque eu não tenho rapreza com nada, eu tô entrando limpo aqui, vou entrar limpo e vou sair limpo. Então, vai ser assim. E espero que os outros senadores também, que foram votados como eu, com essa esperança que possa questionar o STF, façam o mesmo. Então é por isso que eu já tô até falando. O candidato que for presidente à presidência do Senado quiser meu voto, que faça isso publicamente, que aceita desengavetar os pedidos, que possa se algum senador pedir uma CPI, possa aceitar a CPI e é isso que a gente vai propor aí. Muito bem, ouvimos aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições, o senador eleito pelo PSC em Minas Gerais, Cleitinho. Obrigado mais uma vez, senador, pela presença aqui no programa. Até uma próxima. E eu que agradeço essa oportunidade todas as vezes que precisar de mim aqui pra poder me questionar, pra poder me cobrar, pra poder eu também mostrar o que eu tô oferecendo dentro do Senado. Eu tô aqui pra ser parceiro de vocês e poder deixar minha parceira de contribuição. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado.